bem vindo a mais um vídeo nesse vídeo agora eu vou mostrar como fazer a alteração de dns que é o apontamento do seu serviço de domínio para o serviço de hospedagem eu vou vir aqui na minha conta e eu vou fazer login vou deixar essas informações ocultas após você fazer acesso quando você contratou seu domínio você você cadastrou um e-mail e uma senha então basta você ir no painel no site da UOL ROST e depois você vai seguir o mesmo procedimento que eu fiz vai acessar sua conta deixa eu voltar aqui você vai vir aqui nesse painel você vai clicar aqui e você vai fazer aquele preenchimento que eu acabei de fazer em seguida você vai vir aqui em domínios e após clicar em domínio você vai procurar aqui o domínio que você contratou se o domínio estiver com essa bolinha verde que já foi registrado já está liberado se estiver saco laranja está pendente e essas cores aqui é congelado e não registrado eu vou fazer a mudança de dns desse desse domínio aqui então eu preciso fazer marcar o seu domínio como você só tem um único domínio você só vai ter ele aqui e você está vendo essa quantidade de domínio porque eu tenho vários então você vai marcar a bolinha para você ver aqui e vai vir aqui em mais ações e vai clicar e vai marcar clicar aqui em mudar autoridade de dns vai dar um clique e essas informações aqui elas elas estarão todas preenchidas vão vão é vai ter três campos aqui e o que você vai fazer apagar o último campo e você vai na no seu e-mail as informações que a hospedagem de passou quando você contratou um plano é algo semelhante a isso e lá vai ter algumas informações de dns mais ou menos assim nem me serve um nem me serve dois talvez é da sua hospedagem seja diferente mas as informações é em começa com ns esse número aqui ele pode mudar pode ser ns um pode ser ns 46 qualquer outro número mas não importa vai ter um ns e um número maior o menor e um ns e um número maior o que você precisa fazer pegar a informação toda do ns1 e colar aqui como você pode ver o ns1 você cola aqui eu digo ns1 mas o seu pode ser qualquer outro número contanto que a informação menor seja aqui e e algumas pessoas às vezes tem dúvida então quero explicar bastante que aqui você tem que colocar não é somente o ns até o ns até o ns 1 é a informação completa conforme aqui você vai pegar a informação completa do ns até o final ponto com e vai colar aqui e abaixo você vai pegar a informação do ns e vai colar aqui e abaixo você vai pegar a informação do ns com número maior pegou a informação completa lembrando mais uma vez não é somente até aqui algumas pessoas acabam confundindo é a informação completa pegou a informação completa você vai aqui e cola no segundo campo note que aqui tem informações completas esse ns está diferente desse aqui porque houve uma mudança lá mas não se preocupe isso aqui é só uma explicação básica se você seguir o que eu estou ensinando vai dar tudo certo então só relembrando ns menor fica aqui em cima vai até o ponto com ou se tiver br vai até o ponto com o ponto br conforme está aqui e aqui embaixo nota que a informação é um número maior feito isso não precisa mexer mais nada é só chegar aqui e clicar em salvar clicar em salvar vai aparecer essas informações as configurações de dns foram alteradas simples muito simples somente até aqui agora você já pode retornar você já pode até sair daqui porque você já acabou de fazer o apontamento para a sua hospedagem o que vai acontecer vai levar algumas horas para essa configuração ela ser validada e o domínio ele ser propagado na internet ser espalhado então se você for até lá o seu site o seu domínio agora é muito provável que ele esteja fora do ar porque ainda não está funcionando eles dão prazo de 24 a 48 horas mas geralmente leva em média de duas no máximo três horas às vezes até menos para você já poder instalar o seu blog então nesse vídeo você aprendeu como mudar a autoridade de dns qualquer dúvida deixa por baixo do vídeo ou da nossa comunidade secreta no facebook e um forte abraço então